Música Sim, se ele tem a carta de deportação, ele tem o direito de fazer isso, mas nesse caso tem que falar com o advogado para abrir o caso e voltar para o mesmo juiz. Agora, se o caso é em, como se chama, Texas, na fronteira, o advogado vai aplicar para o juiz na fronteira para abrir o caso e no mesmo tempo ele vai pedir para transferir o caso aqui para Newark. E depois, quando o caso está aqui em Newark, ele vai pedir para o juiz fechar o caso e acaba. Música